Música Cida comenta que Conrado voltou e Rosário revela que beijou o Fabiã. Penha manda elas contarem tudo. Samuel chega em casa e Lígia o repreende por fumar na escola. Ele nega, mas ela sabe que é mentira. Samuel coloca a culpa na mãe por não cuidar dele direito e Lígia rebate, mas acaba confessando que vai se ausentar mais ainda por conta do trabalho. Cida conta sobre o papo com Conrado e Rosário a aconselha a contar logo a verdade. Penha conta que o amor não suporta mentiras e Sandro é a prova viva disso. Rosário avisa que quem vai ter que mentir é ela, agora que beijou o Fabiã, e Inácio não pode nem sonhar. Malaquias conta para Sidney que vai vender o buffet e Inácio avisa ao patrão que tem interesse em comprar o negócio. Rodinei pede um dogão e do nada chega Brunessa pedindo um também. Ele nota que ela está usando roupa de marca e sabe que quem deu essa roupa foi o velho da lancha. Brunessa desdenha de Cida e acaba tendo o vestido manchado com o molho do cachorro quente, fazendo Rodinei cair na risada. Conrado faz Maslova se desesperar com o bloqueio de seus cartões, mas tranquiliza a vovó por ainda ter o dinheiro da herança de sua mãe. E Cida também é uma carta na manga. A vovó recomenda que ele venda o puro sangue, mas ele prefere vender as cinzas da mãe a vender o cavalo. Rosário chega em casa e procura o pai. Ela senta na cama e admira o CD autografado de Fabiã, se lembrando do beijão que tascou nele. Rosário põe o CD para tocar e se lembra de seu mural na parede. Inácio e Sidney conversam sobre a compra do buffet. Sidney percebe que Inácio quer que Rosário fique na cozinha para estar longe do sonho de ser cantora. Ele recomenda o genro a desistir dessa ideia, mas ele nega. Inácio pede sigilo sobre a compra. Rosário toca uma palhinha e Sidney chega. Ele mente que estava com um amigo qualquer. Sidney repara o CD autografado e sugere que a filha esconda. Cida chega na cozinha e Valda conta que está preparando a comida do jantar que os patrões vão dar para os padrinhos de Ariella. Cida reclama e avisa que já tem compromisso para essa noite, mas espera que esse jantar não atrapalhe seus planos. Sônia revela para Hernani que chamou os padrinhos da filha para tentar conseguir negócios para o escritório do marido, mas ele sabe que esse plano não vai dar certo. Sônia tira sarro de Milena, a madrinha toda botocada, enquanto Hernani reclama do papo chato de Padilha, o padrinho jogador de bridge. Sônia sugere que eles bebam para aturar as visitas. Os anfitriões recebem os convidados. Sônia bajula Milena. Humberto e Ariella aparecem e a mimada vai fofocar com os tindos. Todos jantam e conversam. Ariella chega com o menu do buffet do casamento para mostrar para Dinda e nota que não é o mesmo acertado antes. Então ela vai mostrar para Sônia, que desconversa. Ariella faz chilique, enquanto Sida serve o jantar. O telefone da empreguete toca e ela sai para atender. Humberto acha que é um engano, mas Hernani avisa que não é um engano e que eles estão economizando. Ariella surta de raiva. Sida avisa a Conrado que se atrasou e ele pede para entrar na casa dela. Ela não deixa e vai se arrumar. Valda nota que o vestido de Sida está rasgado e deixa a sobrinha nervosa. Ariella continua com o seu show pelo cardápio barato e sai da mesa, deixando todos constrangidos. Sônia chama Sida pelo sininho, mas ninguém responde. Humberto vai atrás da noiva. Ele dá razão para o sogro, mas ela continua enfesada. Sida sobe na surtina e entra no quarto de Isadora para pegar o vestido dela, pedindo desculpas para o retrato da viajante. Ela desce as escadas e sai de fininho, enquanto todos vão para a sala tomar um café. Ariella segue com seu chilique e Sônia insinua que ela está gorda, deixando a chata a ponto de explodir. Sida cumprimenta Conrado e ele pede para dar um oi para os pais dela, mas ela mente que eles estão em um jantar para empresários. O casal entra no carro. Penha chega no churrascão na laje e pede explicações para Sandro. Alana pede para Penha relaxar e ela acaba se entregando ao pagode. Ariella se esbalda em doce e chateada e Humberto pede um pouco. Ele sugere que o sogro possa estar passando por uma fase ruim, mas Ariella não acredita nisso. O advogado então conta que o sogro vendeu a casa de Angra e Ariella fica passada. Morvan distribui os ingressos do show e Socorro averigua quanto está o faturamento. O público começa a gritar por Cheyenne. Socorro conta a bufunfa e pede para Morvan guardar o dinheiro. A doida vai até o público para anunciar que Cheyenne chega dentro de instantes. Ela comemora o sucesso de seu plano. Penha e a família continuam na maior gandaia. Elano chega e conta sobre a fatura do cartão de crédito. Penha fica chocada com o valor da dívida e pondera que o montante é seis vezes o valor de seu salário. Conrado e Cida chegam na boate. O playboy vai cumprimentar um conhecido. E do nada aparece Brunessa para falar com Cida. A piriguete elogia as roupas da doméstica e pergunta quem é o cara que está bancando ela. Conrado aparece e Brunessa pergunta para Cida se ela não vai apresentá-lo. Brunessa chama Cida de empreguete e Conrado não entende o vocativo. Cida inventa a maior lorota e Brunessa puxa a coitada para ter uma conversinha. A piriguete saca que o playboy não faz ideia de que Cida é doméstica e ela implora segredo. Brunessa então pega a bolsa que Cida afanou do closet de Isadora e diz que agora é dela, saindo de lá e cumprimentando Conrado no caminho. Ele pergunta para a namorada quem é e Cida mente que Brunessa é uma chata do colégio. Cida inventa uma dor de cabeça e pede para ir embora. Conrado perde a paciência, mas logo volta a si e aceita ir para casa. Ele vai até os amigos para se despedir e avisa para uma mulher que volta já. Ariella surta por ter perdido a casa de Angra e Hernani avisa que eles estão praticamente falidos. Aí que a chata morre de vez e Sônia manda ela falar baixo porque ninguém pode saber. Hernani finge que é só uma fase e pede para adiar o casamento. A Riela faz drama e teme ficar gorda e encalhada. A plateia grita para começar logo o show de Cheyenne e Morvan vai avisar Socorro que está todo mundo querendo a cantora. Dona Epifânia chega para o show e se acomoda. Morvan anuncia a chegada de Cheyenne e todos aplaudem. O caminhoneiro dá play na música no toca-discos e Socorro começa a performar a música da ex-patroa atrás de uma cortina. Cheyenne e Laércio assistem a um show antigo dela e se lembram do passado. Laércio galanteia Cheyenne, mas ela relembra que fez mais sucesso que a banda que ele comandava com ela e assim virou a patroa dele. Ele murcha e a megera garante que o melhor está por vir. Laércio sai e Cheyenne continua prestigiando o vídeo. Uma moradora reclama que já está quase acabando a música e nada de Cheyenne aparecer. Morvan esbarra na vitrola e a música fica distorcida, fazendo com que o público vá e horrores. Socorro continua dançando desavisada. Dona Epifânia grita para melhorarem a música para o pano cair. Conrado conta para Cida que pensa em casamento, mas ela pede calma e diz que o ama. Os dois se despedem. A multidão fica enfurecida com a presença da cortina e grita para atirarem logo e verem Cheyenne. Dona Epifânia sente que tem dedo de socorro nisso. Um homem corre para arriar a cortina e Socorro é desmascarada. A multidão acusa a trambiqueira de ganhar dinheiro pelas costas deles. Epifânia manda a filha descer. Socorro tenta se explicar, mas começa a levar Tomatada. Morvan acelera e Socorro dá banana para os otários. Depois de vazarem, o caminhoneiro vai checar se Socorro está viva e ela diz que sim, mas pergunta cadê o dinheiro. Ele conta que está com ele e ela avisa que vai comprar a passagem de volta para o rio com a grana. Os dois se engolem para comemorar. Na manhã seguinte, Socorro acorda nas margens do rio, sendo lambida por um cabrito e percebe que levou um golpe do comparsa. Inácio reclama que Rosário saiu cedo e sua surpresa de levá-la para o trabalho flopou. Sidney repara o CD autografado à mostra no sofá e esconde sentando em cima. Associação do clima Associação do clima